Olá, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Pathy vai ensinar vocês a fazerem barquinhos para vocês brincarem com a mamãe e o papai de competição. A Tia Pathy tinha que ter pintado cada barquinho de uma cor. Só que quando eu não tenho tinta aqui em casa, eu fiz as bandeirinhas, cada uma de uma cor, tá bom? Então vocês colocam os barquinhos na água e começa a competição. Vocês vão assoprar com o papai e a mamãe, aí o barquinho que chegar primeiro é campeão, tá bom? Vamos lá? Êêê! Quem escolheu o azul ganhou! Viva! Vamos lá de novo? Agora vamos colocar aqui. Vamos lá! Um beijo amarelo chegou! Muito bem! Um beijo, meus lindos! Até a próxima!